E vocês respondem, eu vou, tá bom? Vê se vocês conhecem. Quem conhece essa música tem mais de 40 anos de idade. Eu sou eu. Eu vou pra Maracangalha E vocês tem mais de 40, hein? Eu vou de uniforme branco Eu vou de chapéu de palha Obrigado, água, aqui Eu vou convidar a Nália Se ela não quiser ir Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só Eu vou só Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só sem a Nália, mas eu vou Agora vem aqui pra perto, vem aqui bem perto Eu quero ouvir a voz de vocês Eu vou pra Maracangalha Eu vou Eu vou de uniforme branco Eu vou Eu vou de chapéu de palha Eu vou Eu vou convidar a Nália Eu vou Se a Nália não quiser ir Eu vou só 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 Se a Nália não quiser ir Eu vou só Eu vou só Eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou só Eu vou só Sem a Nália Agora que não Eu vou Eu vou pedir o Davidson pra fazer A gente vai fazer uma dobradinha aqui Pra lembrar dos nossos tempos Mentira, porque esqueceu a letra É não Vai lá Madalena, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero Mais uma vez Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Bate palma, bate palma, bate palma Agora Vocês cantam o refrão Só no solo Madalena Você é meu bem-querer Eu 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 Todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu Vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Tchau, tchau, tchau Olha a mensagem dessa música Como é interessante, ó Dança nessa corda bamba Sem cair, senão você descamba Pra unir a corda e a caçamba Percebi que o mundo é uma ciranda Pra seguir com toda a sua crença Insistir fazendo a diferença Aplaudir, mas com sinceridade Não fugir dessa realidade Vai encarar A vida é de frente Mostrar pra nossa gente Vai ser diferente Vai melhorar Rebora pra frente Depende da gente A nossa corrente Não pode quebrar Quem vive seguro Só anda no escuro Não vê o futuro Se aproximar Acerte seu compasso Com o descompasso Mande o fracasso Pra lá Deixa clarear Que a luz do dia Vai brilhar Quem tem fé Vai na fé Acredita na vida Deixa clarear Que a luz do dia Vai brilhar Quem tem fé Na vida Na vida Olha só Tem um sorteio Cadê o sorteio?